A Bahia é mãe, ela é linda, ela é toda, ela é sua É meu manto, meu canto de rua Meu descanso, meu colo, que me pariu Mamãe, calma aí É a Bahia, o meu canto de liberdade Canto essa bahia pra você Bahia, minha força feminina Minha santa, minha filha Obrigada, meu amor Ser mãe me ensinou que a vida muda de repente Um dia você está confusa, procurando seu caminho No outro descobre o seu maior propósito Amar, cuidar e proteger Aí tudo começa a fazer sentido E você só consegue olhar para o céu e agradecer Porque ser mãe é um presente de Deus